Jay Zé Pedro Jay Zé Pedro Eu mudei até, queria fazer uma pergunta pra ele Desculpa Zucraman, mas eu sou convidado Por favor, um pouco de respeito também pela minha inteligência Eu queria saber, Nicolas Você tá com suas redes sociais Tava banida, né, bem feito E espero que continue banido Você voltou, você acredita que existe alguma forma De ter essa liberdade de expressão Que você acredita que luta, que é ineficaz E também muito doida Eu queria saber se você acha que isso vai voltar Essa liberdade de expressão E o que está tolhando você Que você está aqui no programa, por exemplo Olha, eu acredito que Assim como diz Hayek, né A liberdade é tolhida Assim como alguém que corta um salame Em fatias, não é a totalidade Quando você percebe, você já perdeu o seu direito de falar O parlamentar perdeu o seu parler, né Ou seja, perdeu a capacidade de falar Você não pode mais representar as pessoas Inclusive, ontem, no plenário Eu chamei o Lula de bandido Me veio um deputado do PT falando Poxa, presidente A gente já aqui combinou Que não pode, por exemplo Chamar o Lula de bandido Não pode falar, por exemplo Palavras de baixo calor Ou seja, eles vão modificando tudo E o que as pessoas não compreendem É quando a gente fala sobre guerra cultural O quão mais importante ela é Do que a política Por quê? Para uma pessoa aqui na Paulista E pergunta três números de projetos de lei aqui de São Paulo Ela não vai saber Mas ela sabe o que aconteceu lá no Grammy Ela sabe Exato, no Big Brother E isso é o quê? São meios de ação de modificação de cosmovisão, por exemplo Hoje a pessoa, inclusive hoje, né Que o STF já tem maioria Para poder derrubar o projeto de lei lá em Rondônia Que foi aprovado de proibição da linguagem neutra E as pessoas falam assim Poxa, com tanta coisa para resolver no Brasil Vocês estão preocupados com linguagem neutra Tem gente que não tem saúde, educação, não tem nada Estão preocupados com elo, com delo Eu concordo, são eles que estão preocupados com isso Mas você não pode ignorar o fator cultural A cultura é composta por território, povo e língua Quando eles modificam a nossa língua Eles estão modificando a nossa cultura Consequentemente a nossa identidade Então eu peço para as pessoas Que são um pouco afoitas Principalmente na mudança do nosso país Que compreendam que a mudança não passa Somente de 4 em 4 anos Vai ser uma mudança gradual e cultural Mas a gente não pode subestimar Caso contrário, a esquerda vai continuar dominando tudo Mas você, eu estava pensando Você é um cara nos mais votados, tudo O mais votado Mas com números expressivos E obviamente você vê o Zema Que o cara te conhece, te considera E sabe da sua força na rede social Mas tem que às vezes separar Porque tem uma estratégia Uma coisa é ideologia A gente sabe que você é um cara que veio da igreja Que tem seus conceitos aqui super bem definidos Mas também na rede social Especificamente no Twitter Onde você atua Você sabe que tem que colocar O engajamento funciona na treta Então como é que você separa A parte que você quer passar Para as pessoas que você tem uma ideologia E a outra que é uma estratégia Para ter engajamento Eu sinceramente Eu não faço um post pensando assim Pô, eu preciso de um like Até mesmo porque Hoje, graças a Deus Santo no meu Instagram Quanto no meu Twitter Tem um engajamento muito bom Então eu realmente não preciso falar assim Olha, não é estratégico Eu falo só Cavar, sabe o que eu estou falando Não, é, cavar uma falta Por exemplo, isso que aconteceu mesmo Dessa piada que eu fiz Foi totalmente assim Eu olhei e vi que o pessoal estava comentando Eu pensei nisso E postei Até mesmo, digamos assim Numa certa inocência Numa ingenuidade De achar que Passaria como uma piada qualquer Mas hoje Na verdade O que eles fazem Eles pegam isso Para poder gerar like Para eles Ah, também O cara também se aproveita Da tua audiência Não, eu não digo nem Da pessoa que eu fiz a piada Eu digo Dos meios de comunicação Dos veículos de comunicação Blog de fofoca Os próprios As mídias locais Municipais Estaduais Eles pegam isso Modificam as coisas Por exemplo Um exemplo rápido aqui Esse caso mesmo Que eu fui colocado Como injúria racial Porque eu chamei Pelo pronome errado A única coisa que teve Na mudança Da decisão Não foi uma sentença Eles divulgaram Como se eu tivesse Quase sido condenado Por injúria racial Porque alguém bate o olho E fala Ele vai responder Por injúria racial Ou seja, já está decidido Na verdade O que foi definido Foi onde seria Um fórum de competência Para poder julgar Ou seja, saiu dessa esfera E foi para essa esfera Só Só que eles já colocam assim Tem que ir para a cadeia Ainda bem Pagou o preço Colheu o que plantou Bem feito Então hoje não necessita Mais de uma sentença É basicamente Só da manchete A manchete já é sentença Já condena E aí eu preciso Da minha rede social Para me defender Ah sim E voltou a tua rede social? Voltou E não voltou Por conta de uma Digamos De meios jurídicos Através de meus advogados Realmente voltou Por mera discricionariedade Subjetividade Olha o ministro Alexandre de Moraes Quis voltar Volta Ele não quis Não volta Está sendo assim E aí